O repórter José Carlos dos Santos esteve no bairro da posse para conversar com um dos protetores de animais que mantém o maior número de cães precisando de ajuda aqui no município. Bem, estamos na ponte do Ibuí aqui em Teresópolis. Nós vamos pegar essa estrada aqui, que é a estrada da posse, e vamos até o Guilherme Mota, que é um protetor de animais. O Guilherme Mota vai precisar da minha ajuda e da sua ajuda. Na verdade é o seguinte, eles não mordem não, eles pulam na gente para cheirar. Olha só, olha como é que eles chegam no pulo, olha só Aska, pode ver. Pode ficar tranquilo Aska, fica tranquilo que eles não mordem, eles chegam pulando e cheirando ali, olha a quantidade de cachorros. E só tem uma parte aqui, tá? Olha só, olha aqui, o Aska aqui Aska. Corre! Vocês não tem noção do trabalho que o Guilherme faz, fantástico, eu acompanho há muito tempo. Eles ficam pulando na gente o tempo todo. E a primeira impressão que a gente tem, Guilherme, que a gente pode ser até mordido ou não, mas eu no início fiquei um pouco apreensivo. Mas agora não, eu estou relaxado porque eles querem brincar, eles são carentes, né Guilherme? Exatamente, são retirados da rua, né? Estado grave, a maioria em estado grave. Eles são umas crianças muito carentes, né? No início assusta, realmente vai todo mundo em cima, parece que vai morder, mas é novidade. Então quando chega a visita, eles ficam assim. Exatamente, Guilherme, olha só, nós estamos aqui porque eu vou precisar da sua ajuda. O Guilherme precisa de muita ajuda. São mais de 10 anos, Guilherme, retirando animais das ruas, aceitando animais também. Agora, chegou um determinado momento que você não está nem recebendo animais mais por conta da quantidade, né? É verdade, a gente atualmente está com 404 cães, né? E mediante a pandemia a situação vem se agravando muito sério. Está aí, Guilherme? Então se torna muito sério a situação e a gente depende de doação, né, Cacau? Sem doação a gente não consegue trabalhar. Então são 400 vidas que requerem ração, auxílio veterinário, castração, vermífugo, vacina. Isso gera um gasto absurdo. Além de conta de luz, né, que todo mundo sabe que está muito caro, água. As funcionárias, que são oito meninas que cuidam para a gente manter a qualidade de vida, o ambiente todo limpo. Até porque o abrigo é muito grande. Então atingiu uma certa quantidade que agora... Às vezes eu falo, ah, eu não vou fazer nunca mais um resgate. Mas aí o coração dói, mas eu estou diminuindo um pouco. Porque senão daqui a pouco nem eu dou conta, né? Se eu não tiver saúde para dar conta, ninguém vai fazer. Exatamente. Guilherme, olha só. Além das doações que as pessoas podem fazer, é muito importante a doação, aliás, a doação de ração, de tempo, de veterinário. Mas o mais importante disso tudo é a pessoa se conscientizar, escolher um desses e adotar, né? É, exatamente. A gente tem uma regra, né, umas exigências para a adoção responsável. Todos eles estão disponíveis para a adoção responsável. E a gente faz uma entrevista, né? A gente faz uns parâmetros para a adoção responsável, mas todos estão. Como a maioria é adulto, Cacau, 95% é adulto, fica muito difícil a doação porque a maioria das pessoas querem filhotes. A reportagem na íntegra, inclusive com mais informações sobre o abrigo, em como ajudar o Guilherme Mota, né? 404 cães aí resgatados das ruas, você confere na página do Cacau Repórter. Na última sessão da Câmara de Vereadores, o Edil Maurício Lopes fez uma denúncia em relação à prestação do serviço do Conselho Tutelar aqui no município que teria deixado de atender a um caso grave. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos que nos assistem ao vivo, muito boa noite a todos. Presidente, estou apresentando esse requerimento porque chegou ao meu conhecimento que uma criança de aproximadamente 7 anos de idade, vereadora Márcia, possivelmente foi vítima de violência sexual. E essa criança, ela deu entrada na UPA no dia 25. E como protocolo, os médicos, os enfermeiros que trabalham em qualquer unidade de saúde, precisam imediatamente acionar o Conselho Tutelar. E a informação que eu tive, presidente, que foi feito isso, no entanto, a pessoa que estava no plantão do Conselho Tutelar, simplesmente não compareceu à unidade de saúde para prestar o socorro a essa criança. Então, presidente, eu, tomando conhecimento dessa situação, eu fui me informar, liguei para a presidente do CMDCA. E, de fato, lá no Conselho, eles já sabem desse caso, inclusive já houve uma reunião extraordinária para tratar especificamente desse assunto. E aí eu quero saber, presidente, por que que uma pessoa que foi eleita para servir não cumpriu o seu papel de ofício? Que ali ninguém é obrigado a estar, não. Ali, a pessoa que está ali é voluntária. Apesar de ter o salário dela, ela é voluntária. Se quiser, pode pedir para sair embora. Agora, o que a gente não pode tolerar é uma criança que possivelmente tenha sido abusada sexualmente não ter assistência de quem, de fato, deveria talhar para socorrê-la. E aí eu quero saber, presidente, se o Ministério Público já tomou ciência, se a delegacia de polícia já foi informada, para que os possíveis agressores sejam punidos também, sejam presos, que esses covardes precisam, sim, serem punidos. Não tem como tolerar uma situação como essa. E aí, presidente, eu estou como autor do requerimento, mas eu peço a todos os colegas vereadores que quiserem assinar esse requerimento junto comigo, eu acho que ele vai ser muito importante, porque ele não vai ser somente um requerimento do vereador Maurício Lopes pedindo providência, não. É um requerimento do Poder Legislativo do município de Teresópolis pedindo que as providências sejam tomadas. E que, de fato, cometer algum tipo de crime, ou até mesmo omissão, que sejam responsabilizados. Porque a gente não pode deixar uma criança de sete anos de idade à deriva. E essa família, presidente, eu fui saber que praticamente 20 dias depois que foi uma pessoa do Conselho tutelar até a sua residência para começar o acompanhamento. E aí a gente tem que apurar essa omissão. A gente precisa saber, de fato, se quem está lá está responsável, está fazendo o seu papel, porque, se não tiver, aí eu peço a intervenção nessa Casa Legislativa, eu peço a intervenção do prefeito dessa cidade, eu peço a intervenção do Ministério Público, porque essa pessoa não é digna para estar exercendo a função. Então, eu peço a todos os colegas vereadores que quiserem assinar junto comigo, será um prazer ter ali a assinatura de todos os colegas dessa Casa e que esse requerimento vá, não em nome do vereador Maurício Lopes, mas no Poder Legislativo do município de Teresópolis. Obrigado, presidente. Nesta quinta-feira, às 19h, a Diário TV vai exibir a sessão da Câmara de Vereadores que irá apresentar o relatório final da CPI da Saúde aqui no município. Não é aquela CPI que foi lá instaurada para averiguar informações relacionadas à utilização dessas verbas, volumosas verbas, enviadas ao município para o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O governo federal anunciou a ampliação da digitalização dos serviços em sua plataforma. 50 milhões de reais. Esse é o valor que os brasileiros economizaram só neste ano ao trocarem a ida aos cartórios e outros órgãos públicos pela assinatura digital e gratuita da plataforma gov.br. A utilização mensal desse serviço cresceu 97% em oito meses. Em janeiro, foram registradas cerca de 13 mil assinaturas. Já em agosto, esse número subiu para mais de 606 mil. Contribuiu muito para essa redução no tempo de abertura de empresas o uso da assinatura eletrônica avançada do gov.br. É uma ferramenta importantíssima, já que as juntas comerciais hoje usam processo digital. Com a implementação da assinatura digital e gratuita, o tempo médio para a abertura de uma empresa no segundo quadrimestre de 2021, de maio a agosto, caiu para dois dias e 16 horas. Uma redução de 13 horas em comparação com os primeiros quatro meses do ano. Eu dependia de cartório, de papel, e aí tínhamos que ter a junta comercial para levar esse processo para análise. Esse processo todo de vai e volta, cartório e junta, demorávamos pelo menos de 20 a 40 dias para registrar uma empresa. Ter uma assinatura digital é fácil. Ela pode ser feita por meio da validação facial ou pela vinculação com contas bancárias, tudo pelo aplicativo ou site do gov.br. A plataforma do governo federal já tem mais de 112 milhões de pessoas cadastradas. Atualmente, são 3.300 serviços públicos digitalizados. E a expectativa é que até o fim do ano que vem, esse número passe de 4 mil. A economia gerada pelo uso da plataforma é de mais de 3 bilhões de reais por ano, sendo 2 bilhões e 300 milhões de reais economizados pelos cidadãos e 800 milhões pelo governo. Covid-19. Tem aí mais de uma etapa de atendimento para vacinação aqui no município. Nesta quinta-feira, dia 7, atendimento de primeira dose. Atenção, você que por algum motivo, né? A gente fala já há algum tempo de vacinação, mas você que por algum motivo não conseguiu se vacinar. Repescagem para todas as idades, né? De 100 aos 12 anos aí. Primeira dose, atendimento aqui em Teresópolis. Além disso, segunda dose para pessoas com vencimento até esta data. E ainda terceira dose, a dose de reforço para idosos acima de 72 anos, que receberam a segunda dose há pelo menos seis meses. Lembrando que há previsão, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, de atender até o público de 60 anos para o reforço da vacina contra a Covid-19. Os locais de atendimento, Secretaria Municipal de Saúde, no bairro da Tijuca, onde serão disponibilizadas 600 doses. Lá em Persegueiros, em frente ao PSF, mais 150 e 250 doses serão disponibilizadas para o público do terceiro distrito, em frente à UBS de bom sucesso. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Wanderlei Pérez. Quem passa pela Avenida Delfim Moreira, ali quase em frente ao Shopping Teresópolis, ao lado da Leotex, existe ali uma loja chamada Soraya Esportes. Essa loja, bom, todo mundo sabe que nem sempre foi ali. Ela se mudou para ali há poucos anos. Agora, o que tinha ali antes? Então, a nossa fotografia do dia é justamente isso. Mostra o comércio que havia ali antes. Não a Ultracred, que era uma cooperativa de crédito, uma espécie de emprestar dinheiro, como essas que existem por aí e que cobram, como juro, os olhos da cara de quem se arrisca a esse empréstimo. Mas, antes dela, tínhamos ainda ali o Estúdio 54, que é dos anos, final dos anos 80, aquele auge dos 90, a loja de aparelhos de som da família De Carlo. Mas, antes disso, aí, já poucos vão se lembrar, funcionava ali naquele predinho entre a Leotex e a drogaria da esquina, a farmácia central, antiga de Jaume Monteiro, um banco, o Banco Bamerindos, que nem existe mais. Parece que virou HSBC. Ele se misturou com outras coisas aí. E esse banco, depois, mudou-se dali ainda como Bamerindos, lá para frente do Varetá, e vai mudar de nome. E poucos sabem que fim levou essa marca. Sabes que não existe mais. Mas, naquele ponto ali, funcionava o Banco Bamerindos, nos anos, final dos anos 70. E já é uma transformação, porque 20 anos antes, ali tinha uma agência da Ford, ou seja, e antes ainda da agência, tinha um terreno baldio, certamente, servindo de horta para quem morasse na várzea. Isso não muito tempo atrás. Lá nos anos 1930, existiam muitos terrenos que eram cultivados no centro da cidade, principalmente na rua Francisco Sá, que é hoje o metro quadrado mais ocupado do centro da cidade. As construções são muito próximas, mas ali, cerca de 60, 70 anos atrás, ainda havia terrenos para cultivo da agricultura, das casas que eram feitas em centro de terreno. E hoje está tudo muito mudado. Mas a nossa fotografia do dia, então, Banco Bamerindos, na Avenida Delfi Moreira, na loja que, mais à frente, vai ser a Ultracred, Estúdio 54 e, atualmente, a Soraia Esportes. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!